Dantes, avistei uma maravilha matizada. Entre campos verdejantes. Pairando em asas angelicais. Brandindo um escudo flamejante. Ainda assim, pra onde eles vão? Os que fogem daqui e nunca voltam. Não há nada aqui além de dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Já passou da hora de ir. A garota nesse panfleto é procurada pelo assassinato de uma criança. O homem perdeu a minha mãe. Depois eu. Ele nunca vai desistir de me encontrar. Eu vejo raiva em você. Ela vai te consumir, senhor. Esse é o pior sentimento. O pior. A selvageria de que um homem é capaz quando acredita que a sua causa é justa. Percorreu toda essa distância na ferrovia? É. E abandonei todas essas pessoas. Nada foi concedido. Tudo foi conquistado. Se apeguem ao que pertence a vocês. Quem são eles? É. E. 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 Oginç. Fui.